Olá, eu sou o cidadão de bem, de família tradicional, heterossexual e temente a Deus. No vídeo de hoje eu vou falar no vice. No vice campeão do brasileiro do ano passado, não! Só quem torceu pro time que ficou vice se lembra quem é. Eu vou falar no vice morão, o general da lacração. É patrocinado por... Coxinhas e patos. Ideais para show de marionete e jogos da seleção. O MBL adverte, molho de pimenta e ketchupina recomendados, por serem vermelhos. Só porque ele falou coisas inteligentes no passado para nos conquistar, como sobre índios e negros, sobre lares e mulheres só da puta e veado, significa que ele merece a nossa admiração incondicional? Não! E esses esquerdistas estão todos alforaçados. Ai, o general é melhor que o capitão. Não! Não é! Aqui é soldado do mito. Aqui é bolsinha de conciliar. Aqui é o robobombo. Por isso mesmo, aproveitando que os médicos abriram muitas coisas no mito, eu estou aqui para abrir seus olhos. A esquerda adora a desconstrução, adora desconstruir as coisas. Então eu vou usar esse método, vou desconstruir o mourão. Mourão é a favor do aborto, olha só. Ele só diz isso porque não é mulher. Porque não sabe os prazeres das dores do parto. Os prazeres de criar filhos indesejados de famílias estruturadas. Se ele soubesse, teria uma ninhada de filho, igual o capitão, e colocaria todos na política. Quem tem que decidir sobre aborto não é mulher nem mesmo vice, é Deus. Deus nunca falou de aborto na Bíblia. Isso significa que ele não existe. E se não existe, não precisa ser legalizado. Mourão gosta de ecologistas. Ora só que faltava. Todo mundo sabe que ecologista é maconheiro. Olha lá Marina Silva, todo mundo sabe que ela tá daquele jeito por culpa do quê? Fique esperto Bolsonaro, fique esperto. Todo mundo sabe que esse negócio de ecologista é uma manobra pra maconha. Ele quer enfiar maconha nesse governo. E vocês sabem, se enfiar maconha no governo, seus filhos vão consumir tudo. Eu digo, não pode. Na nossa época de causas curtas que era bom. Só tinha cerveja e cigarro. Agora a juventude só quer maconha, 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 maconha. É tudo culpa das escolas. Aposto que nas escolas que eles aprendem a cheirar essa porcaria. Sempre que vocês vão acharem um culpado, culpa é das escolas. Isso tem funcionado muito bem desde a invenção da progressão continuada. Mourão também é a favor, olha só, de mudar a aposentadoria dos militares. Isso é um absurdo. Se os militares não tiverem incentivos obscenos em dinheiro na sua aposentadoria, eles vão abandonar a carreira. E aí, quem vai nos proteger dos comunistas? Você, você no máximo que faz é torcer pro Rock e Balboa ganhar no Ivan Drago. Ah, aquilo que era filme. Corpos sarados, fris, suados, se engalfinhando num ringue pequeno. Quer dizer, se isso aqui pareceu gay, é por causa, é culpa do outro tópico. Porque o outro tópico é sobre Jean Wyllys. Mourão ficou alado dessa lhama que adora cuspir nas pessoas. Isso é uma afronta. Afinal, todo mundo sabe que Jean gastou sua fortuna no BBB em sarais, regados a maconhas e gogoboys dançantes. Além de tudo, ele é do Pissão. Pissão. Olha só como a gente tem que falar. Até o jeito que fala o nome do partido é afeminado. Pissão. Aposto que todos eles se sentem reluzentes como o astro-rei. Ah, isso diz muito. Afinal, qual é a maior contribuição do Pissão para a política? Prender as mãos de obra favorita da família Bolsonaro. Você me lembra que esses dias o esquerdista disse que o Jean não guspiu do Bolsonaro. Só estava querendo hidratar aquela pele ressecada, pois os lábios do Bolsonaro parecem pregas. E o que sai da boca dele, é, vocês entenderam. Isto é um absurdo. Aposto até que se uma saliva esquerdista encostar no Bolsonaro, daria urticária nele. Agora que ele transa pela bunda. Isto é um absurdo. Homem que é homem não pode ter essas práticas devanças sexuais. Isso só é permitido em momentos recreativos quando o sexo matrimonial está em baixa e você acaba ficando com aquelas meninas alternativas. Aquelas meninas que conseguem serem mais gostosas que a minha mulher. Olha só o que dá ficar falando desses viados. Antes de encerrar, eu só quero dizer que temos só um mês de governo. E nada dessas desgraças é culpa do mito. É culpa do Bolsonaro. Ele tem quatro anos inteiro para fazer as próprias merdas. E vocês reparam que até as merdas não querem mais ficar dentro dele. Desde que tirou a mãozinha elas estão se rebelando e fazendo passar mal. Isto é a prova de caráter dele que as merdas nem querem se associar ao mesmo. Ou será que isso significa que nem as merdas o toleram? Acorda essa parte, Izo! Antes de encerrar, aqui vai uma dica. Assistam o Bernardo Krust. O Bernardo Krust diz que todos os incêndios recentes do país é obra do PT. Minha filha Valentina debolchou dizendo. É, deve ser culpa do PT o fogo no rabo dele de falar merda. Olha que atrevimento dessa menina. Agora ela que vai ficar com o traseiro ardendo pelos tapas que eu vou dar. É, ficou bom, Izo? Ficou bom, filhão? Eu pareci meio confuso em algumas partes. Mas eu acho que o nosso público não é inteligente o suficiente para entender. Acreditaram até na mamadeira de piroca. Ah, sim, é o meu canal. Eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.